Vamos chegar lá Vamos chegar lá O que é isso? OK, vamos lá. Ok, agora você também tenha 400 pessoas. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, eu já não vou ver o que é. A gente vai ver. O que é que é isso? Eu vou ver nunca. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL